Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar da ferramenta Códigos Promocionais que vai te ajudar a fidelizar os seus clientes e também trazer alguns clientes de fora, de outros canais, com a ajuda de e-mails automáticos, com a ajuda de campanhas e isso vai fortalecer a sua marca na internet também. Para acessar essa ferramenta no seu sistema, você precisa ir em Ofertas e Promoções, no seu painel, Códigos Promocionais, que é onde a gente está agora. Para começar a criar o seu primeiro código promocional, você precisa somente clicar aqui em Código Promocional, na lateral esquerda, e aqui começar a preencher as informações de como esse código vai se comportar no site. Para o nosso teste aqui, eu vou fazer um código de exemplo, para a gente poder criar junto. Então, para a gente começar, é só a gente ativar esse código, para que ele realmente funcione no site, e a gente dá um nome para ele. Esse nome de preferência seria sem espaços e sem caracteres especiais. Então, eu vou criar aqui chamado Volte Sempre, e você vai poder escolher se ele é em porcentagem ou valor absoluto. Então, eu posso tanto dar 10% de desconto, como eu posso dar R$50, por exemplo. Então, isso fica a critério da sua própria escolha. E esses dois próximos campos que a gente vai ver aqui, eles têm um nome parecido, mas eles funcionam de forma diferente. Aqui em Limite Máximo de Uso, eu vou dizer quantas vezes esse código vai funcionar. Então, se eu disser 20, eu estou dizendo que depois de 20 usos, de forma geral, ele para de funcionar. Agora, se eu coloco aqui 2, eu estou dizendo que um hóspede específico pode usar esse código até duas vezes. Então, se o mesmo hóspede usar duas vezes, ele já não pode mais usar. Os outros hóspedes, sim, sem problema. E por último aqui, dessa seção que a gente está agora, ele só te pergunta se essa promoção que você está criando, pode ser aplicada num dia que já tem promoção. Ou seja, se ela pode se somar a uma promoção que você criou via calendário ou algum outro lugar. Então, se você não quiser que isso aconteça, deixa marcada a opção não. E aqui embaixo, para finalizar, a gente tem vários tipos de restrição que você pode fazer no seu código. Então, você pode restringir se ele vai ser usado só em determinada data e dias da semana. Você pode restringir se ele vai funcionar só para check-ins e check-outs em determinados dias ou com estadias mínimas definidas. Você pode também definir se ele vai funcionar em certos tipos de propriedades e outros não. E também aqui você pode restringir se são todos os tipos de usuários que vão ter acesso a usar esse código ou alguns tipos de usuários específicos. Então, tem vários tipos de restrições que você pode aplicar para que o seu código funcione da maneira que você quer. Assim que você tiver configurado tudo o que você quer no seu código, é só você, lá no topo, salvar todas as alterações e esse código já vai estar válido para uso. No próximo vídeo, a gente vai ver como que esse código pode ser usado de forma estratégica e como que ele é apresentado para o hóspede, qual é o campo que ele usa esse código dentro do site. Bom, pessoal, caso tenha ficado qualquer dúvida durante esse processo, a Stace fica à disposição no chat do seu sistema e também através do e-mail do nosso saque.com.br Até o próximo vídeo, pessoal. Abraço!